Estamos de volta com o Jornal da Record e hoje é o dia do PAN, uma iniciativa do Comitê Canadense que leva para as escolas informações sobre os jogos. Em São Paulo, dois medalhistas pan-americanos participaram do projeto. Uma pausa na aula de inglês. Alunos em pé e na fila para um encontro especial. O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, jogou basquete, brincou com a turma e até participou da aula de natação. Vencedor de 10 medalhas em pãs, Schuster ficou impressionado com o clima dos jogos que já toma conta desses jovens torcedores. Vamos fazer um quiz sobre os países. Vou mostrar as bandeiras e vamos ver se vocês acertam, hein? Primeira bandeira! Eita, essa foi fácil, hein? Foi assim também com os pictogramas, estes desenhos que simbolizam as 36 modalidades da competição. O bate-papo lá na quadra rendeu e muito, mas veja só a oportunidade que essas crianças tiveram. Participaram de uma oficina de tênis de mesa com medalhista pan-americano que vai estar em Toronto. Gustavo Tsuboi já tem três medalhas em pãs e elogiou a escola por oferecer às crianças a mesma oportunidade que teve. Eu comecei a jogar com 12 anos de idade, então, na idade de vocês mesmo, e eu comecei jogando na escola também. Vocês não fazem ideia de como é legal representar o país. A Record vai transmitir com exclusividade os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho. A polícia americana confirmou hoje que os dois condenados que fugiram de um presídio de segurança máxima em Nova York tiveram a ajuda de uma funcionária. Joyce Mitchell teria fornecido a Richard Matt e David Sweet as ferramentas usadas na fuga. A funcionária que teria um relacionamento com um deles foi presa nesta sexta-feira. Mais de 800 policiais estão mobilizados por terra e ar no sétimo dia de buscas. Escolas permaneceram fechadas pelo segundo dia seguido e moradores continuam sem sair de casa. Você vai ver a seguir, um ano depois, qual será o legado da Copa do Mundo para o Brasil. E na série especial, nossos repórteres acompanham a apreensão de medicamentos contrabandeados e a perigosa venda de remédios abortivos no centro das grandes cidades. Agora uma notícia curiosa. Um biquíni inteligente começou a ser vendido na França. Basta digitar algumas informações sobre o tom de pele e a banhista pode relaxar. Um sensor colocado no biquíni avisa quando a pessoa tem que reaplicar o protetor solar. Mas essa tecnologia custa caro. O biquíni sai por R$ 520. A previsão é de temporais no sul do país durante o fim de semana. Uma área de baixa pressão se forma entre o sábado e o domingo, provocando chuva forte em Santa Catarina. Os maiores volumes de água atingem o estado catarinense e o norte do Amazonas. Já nas áreas amarelas do mapa, o sol predomina e não há previsão de chuva. Uma massa de afrio ainda mantém as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul e a sensação será de frio neste fim de semana. A mínima cai para 10 graus em Porto Alegre. Já em Fortaleza, tempo abafado com mínima de 24. Em Florianópolis, um dia de tempo fechado e com chuva forte. A máxima é de 23 graus. Em Manaus, calor com 32 graus. Em Natal, máxima de 30. Em São Paulo, sol volta a aparecer e faz calor com 27 graus. Uma cidade sagrada, histórica e agora iluminada. A paisagem bíblica de Jerusalém ganhou por alguns dias novas cores e sons. A multidão segue as luzes. O festival, já tradicional, lota as ruas da cidade velha. Gente do mundo todo. Jerusalém é uma cidade muito bonita. Falaram que agora é imperdível. A iluminação se espalha pelos quatro bairros de Jerusalém e partes milenares. Faz as pedras tomarem formas diferentes e transforma as misteriosas vielas. O jardim acende no ritmo da música e deixa as luzes encherem os olhos de quem vê. As muralhas que já foram guardadas por tantos exércitos são vigiadas por polvos coloridos. O portão de Damasco, o mais bonito de Jerusalém, por onde passaram reis e imperadores, virou um portal de cores infinitas. O festival que ilumina Jerusalém trouxe luz até mesmo para debaixo da terra. Nós estamos numa caverna descoberta no século XIX. E aqui em cima funciona o bairro árabe da cidade velha. Só que esse lugar é muito mais antigo. Há três mil anos, isso aqui era uma pedreira. Na época do rei Salomão. Nas paredes ainda dá para ver as marcas das pedras que foram retiradas desse lugar. Agora, imagine se o próprio rei Salomão viesse aqui hoje e desce de cara com isso. Eu queria dizer que Deus está aqui dentro também, além do templo de Jerusalém. O passeio termina no alto de um morro, de onde se pode ver toda Jerusalém. O que mais impressiona é que cada habitante quer demonstrar essa luz que tem que levar para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, em Porto Alegre, uma idosa foi jogada da sacada da casa onde mora durante um assalto. Ela sofreu várias fraturas e o criminoso está foragido. O homem que aparece correndo ao fundo está fugindo. Ele havia acabado de atirar uma senhora de 70 anos de uma sacada de 3 metros de altura. A idosa foi socorrida pela vizinha. Eu ouvi uns gritos fortes e a minha amiga me chamava, chamava pelo meu nome e dizia que estava sendo assaltada e que estavam tentando matá-la. Era por volta de duas horas da tarde quando um homem invadiu a casa da idosa, que estava sozinha. Ela gritou pedindo ajuda. Foi quando o ladrão tentou sufocá-la com um cobertor. A senhora conseguiu correr para aquela varanda e então o criminoso a jogou pela sacada. A idosa segue internada com fraturas. O homem fugiu com vários objetos e está foragido. Ele deve responder por roubo e tentativa de homicídio. A ação dele é totalmente desproporcional ao crime cometido. É uma pessoa que por si só já não poderia oferecer resistência a um crime como esse e ele ainda atira a pessoa pela sacada. Há exatamente um ano a Copa do Mundo começava no Brasil. Bem antes, sobravam promessas sobre o legado positivo que a competição deixaria para todos nós. Os craques e os torcedores foram embora. Ficaram algumas melhorias, mas também estádios subaproveitados, obras paradas e outras que nem saíram do papel. Nossos repórteres mostram agora a situação em cinco capitais. Um dos estádios mais bonitos do Mundial. O investimento, 670 milhões de reais. O norte do país recebeu bem torcedores e atletas das principais seleções. Jogos que despertavam concorrência brava por ingressos. Hoje em dia, futebol por aqui é raridade. Um investimento que até agora não retorno nenhum. Sem times da região nas principais divisões do futebol brasileiro, a Arena da Amazônia depende de visitantes ilustres. Flamengo, Vasco e São Paulo fizeram algumas das sete partidas realizadas no estádio após a Copa do Mundo. Com isso, a arrecadação foi de um milhão e meio de reais. Mas devido ao custo de manutenção, 700 mil por mês, o prejuízo chega a quase 3 milhões. Elefante branco, o que fazer? Dentro de campo, só ele, cuidando da grama no Mané Garrincha. Foram apenas um torneio e quatro jogos neste ano na capital federal. Atlético Mineiro e Fluminense conseguiram a presença de 11 mil torcedores. A capacidade é para 72 mil. As salas espalhadas por esses imensos corredores foram uma exigência da FIFA para dar suporte aos eventos. Como viviam vazias, o governo do Distrito Federal resolveu abrigar algumas secretarias. Aqui, a de desenvolvimento social, onde o pessoal, olha, já está trabalhando. Além dos jogos, a arena recebeu alguns shows. Neste ritmo, vai levar mil anos para pagar a conta de 1 bilhão e 600 milhões de reais da obra. Um legado de prejuízo. Se tivesse planejamento, ele teria um outro aproveitamento, né? Durante a Copa do Mundo era assim. 18 mil pessoas nos dias de jogos para lá e para cá. Agora, o terminal que integra ônibus e metrô vive dias mais solitários. Grama por aparar, lâmpadas queimadas. A estação deveria atender 3 mil passageiros diariamente, mas movimento mesmo. Só quando há partidas na Arena Pernambuco. Difícil entender tanto desperdício. É quando é nosso, né? Os impostos que a gente paga, né? A obra custou 18 milhões de reais. Estes ônibus rápidos aqui, os BRTs, também estavam com a bola toda dentre as promessas para o Recife. Um projeto de 290 milhões de reais. Mas, das 49 estações previstas, boa parte delas ainda está em construção. Muitas são apenas rascunho. O governo diz que tudo estará pronto até dezembro. Esperamos que seja o mais breve possível, para que a gente possa usufruir daquilo que a gente paga. Milhares de turistas desembarcaram em Fortaleza para acompanhar Brasil e México em junho de 2014. Desembarcaram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, que seria ampliado para a Copa. Mas, as obras pararam bem antes da abertura da competição, com apenas 16% das tarefas realizadas. O contrato com a empresa responsável foi reincindido. Em abril deste ano, uma nova licitação foi feita, mas ficou no papel. Como dá para ver, por aqui não há nenhum operário com a mão na massa. O projeto é para atender mais de 11 milhões de passageiros por ano. O dobro do que acontece atualmente. A promessa era uma nova capital cearense, mas quase nada foi entregue. Uma obra moderna. 22 quilômetros de trilhos ligando Cuiabá, a cidade vizinha de Varzagrande. Porém, as imagens são de testes. Tudo deveria estar funcionando para a população desde o ano passado. 2018 é o novo prazo. Com a demora, o custo inicial de R$ 1,5 bilhão pode chegar a R$ 2,5 bilhões. Essa obra aqui que não termina, não anda. Sem os trilhos, os 40 trens não podem circular. Eles estão parados em um pátio na região metropolitana de Cuiabá. Já os gastos com a obra, sob investigação de uma CPI estadual e da Justiça Federal. A Arena Pantanal também lembra prejuízo. O estádio custou quase R$ 630 milhões. O governo de Mato Grosso precisa de R$ 600 mil por mês para mantê-lo. R$ 300 mil só com a conta de luz. Ia ser uma arena multiuso e cadê? A gente não vê shows, não vê eventos. No interior de São Paulo, uma antiga fazenda de gado se transformou numa floresta com 130 espécies de árvores em apenas sete anos. O projeto Modelo de Recuperação trouxe a fauna e nascentes de água de volta a uma área que sofre com problemas hídricos. Difícil acreditar que esta área ocupada por mais de 130 espécies de árvores e uma densa mata era antes uma fazenda de gado tomada por pastagens. Rafael trabalha na fundação SOS Mata Atlântica e foi responsável pelo reflorestamento que começou em 2007 aqui em Itu, interior de São Paulo. Qualquer área degradada é possível estar replicando esses modelos. Não foi só a mata que renasceu com o processo de reflorestamento. Depois que novas mudas foram plantadas aqui na fazenda, no entorno do lago, outras duas novas nascentes de água brotaram aqui na propriedade, como essa aqui, que veio junto com a recuperação da floresta. Na fazenda também são produzidas cerca de 750 mil mudas por ano, usadas em vários projetos da fundação. Um trabalho que tem ajudado a melhorar as estatísticas sobre os desmatamentos no país. Segundo o levantamento recente da SOS Mata Atlântica, o desmatamento entre 2013 e 2014 recuou 24%. Ou seja, a derrubada de vegetação nativa foi do tamanho de 18 mil campos de futebol. Ainda é muito, mas menor que no período de 2012 a 2013, quando foi desmatado o equivalente a 23 mil campos. Mas chegar ao desmatamento zero não basta. Nós temos que, de fato, reverter essa situação para ampliar a área de cobertura da Mata Atlântica. Hoje, 12 de junho, é dia de celebrar e também de falar do amor, de lembrar como as histórias começaram. Então, para dois casais de São Paulo, o início do namoro foi cheio de surpresas. A reportagem é de Cleisla Garcia. Uns dizem que é sorte, outros resultado de muita procura. Isabela nem tinha idade para isso, mas na rua de casa encontrou o primeiro amor desses de adolescente. No começo é tão gostoso, né, que aquela paixão, aquela coisa toda, mas eu não imaginava que ia chegar tão longe, sabe? Mas foi. Ela aos 13, Felipe com 17. Namoro que na época ganhou a preocupação da família. Pelo fato de ela ser mais nova do que eu ainda e ser mulher, acho que teve essa recepção de, ah, ela tem que começar a estudar, para depois, só depois dos estudos, começar a se namorar. Não resolveu. Cresceram quase juntos entre passeios vigiados e cartas de amor. Sinto que te conheci ontem e como um sonho vivemos grandes momentos. Quero que saiba que sou apaixonada por você e que te amarei por todos os anos da minha vida. Formatura dele, formatura dela. O pedido de casamento. Eu sei que ele vai estar comigo, sabe? Eu não tenho essa insegurança, sabe? E... desculpa. Famílias de amigos, muitas coincidências, festas comuns. Mas por muito tempo, foi assim. Quando a Annaline chegava, Tiago tinha acabado de sair. Teria sido nesse dia, se ela, a Annaline, a Ana, não andasse tão desencantada com o amor. E ele, tímido demais para tomar a iniciativa. Quando o irmão dela apresentou ela para a gente, eu achei ela muito bonita. Só que eu não conversei com ela. Mas por causa do irmão dela, eu fiquei meio... Constrangido. Constrangido da situação. Ele virou jogador de futebol. Ela, professora. E quando o segundo encontro aconteceu, mesmo enrolado em um outro relacionamento, Tiago não quis abusar da sorte. A gente conversou um pouco. Aí ela falou para mim, ó, eu não quero ficar. Eu quero coisa séria, um compromisso. Eu falei, eu também quero. E aí ela não acreditou muito em mim. Não mesmo. Aí eu falei para ela, bom, já que você não acredita, eu vou resolver minha vida. E aí eu falo, converso com você direito. No outro dia eu voltei e pedi ela em namoro. Namoro de cinco anos, planos de casamento. Compromisso sem perder o prazer da companhia. Desde o início, a Ana e o Tiago descobriram muitas afinidades que só vem aumentando com o tempo. Uma delas é a dança. Pelo menos duas vezes por semana, eles se encontram aqui nesse espaço cultural, nas aulas de samba rock. Uma diversão só para o casal. Um movimento que segue o embalo da música, na coreografia cheia de surpresas, de detalhes, como no relacionamento, ajustando os passos para a dança ficar mais leve, muito mais afinada. É mais ou menos igual relacionamento, assim. Erra um passo, acerta dali, mas não pode desistir. Nunca, desisti nunca. Há exatos 15 anos, uma história de violência no Rio de Janeiro chocou o país. O caso do ônibus 174 terminou com a morte de uma refém e do sequestrador. E pela primeira vez, uma passageira que sofreu derrame durante a ação, revelou os momentos de terror que viveu durante o sequestro. 12 de junho de 2000, 6h45 da noite. O sequestrador sai do ônibus com a refém sob a mira de um revólver. Um policial do BOP vai agir. Foi um dia realmente muito duro, devastador. Um homem desequilibrado, que só queria saber de tortura e dizer que ia matar. 15 anos depois, Damiana, que sofreu um derrame naquele dia, decidiu falar. Ela e a filha de criação, Geísa Gonçalves, estavam no ônibus 174, sequestrado por Sandro do Nascimento. O ex-morador de rua, de 21 anos, com uma arma na mão, parecia descontrolado. Ele fala assim pra mim, eu vou estourar os miolos dela nas suas pernas. O sequestro parou o Rio e o Brasil durante quase 5 horas. Dona Damiana passou mal e foi liberada. Todos os passageiros acabaram libertados. Só restou Geísa. Homens do BOP se posicionaram para invadir o ônibus. Ninguém esperava que ele fosse descer do ônibus. Isso gerou ali uma instabilidade e o que levou o policial a vislumbrar uma oportunidade de fechar, de finalizar a ocorrência, neutralizando o uso com o Sandro. O policial errou o tiro. O sequestrador, ainda armado, matou Geísa. Sandro foi preso e morto asfixiado dentro de um carro da polícia. A sensação ali foi de impotência em algum momento, de certa forma até de uma incompetência entre nós. Sinônimo de eficiência, máquina de guerra. O BOP passa a ser questionado a partir dos resultados trágicos do ônibus 174. O caso do Jardim Botânico quase leva à extinção da tropa de elite. O coronel Venâncio Moura assumiu o BOP e recebeu uma ordem. Era acabar com o BOP. Apesar das críticas, a tropa sobreviveu e foi renovada com negociadores e atiradores de elite. Há a necessidade de ter um grupo específico para aquela situação e que tenha um treinamento permanente. E naquela ocasião não havia esse treinamento, não havia esse grupo. Em Fortaleza, onde Geísa nasceu, um colégio recebeu o nome dela. Foi a maneira de homenagear a jovem que trabalhava em projetos sociais na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. A gente tinha uma ligação de família, uma ligação de amor, uma ligação que hoje falta. O sonho foi interrompido. Agora os perigos do uso e da venda de remédios sem receita médica. O tráfico de medicamentos é o tema da última reportagem da série Negócio Ilegal. Felipe é um nome fictício. Ele era um adolescente gordinho e tímido quando ouviu um conselho que mudou a vida dele. Passou um cara num carro cheio de mulher e aí o cara foi, puxou o braço e fez assim pra mim. Você quer pegar um monte de mulher? Então fica assim. O estudante entrou para a academia, começou a pegar pesado, mas pra quem tem 15 anos e muita pressa, os resultados custavam a chegar. Você quer construir seu corpo rápido. Aí eu acabei me envolvendo bem com o meio, conhecendo a galerinha e aí acabou sendo fácil chegar aos anabolizantes. Por causa dos anabolizantes, o estudante foi parar no hospital. Eu entrei no hospital, sabia que era por causa disso, porque meu fígado tinha aumentado. Continuei tomando de tão bitulado, não posso emagrecer, não posso emagrecer. Estava crescendo pra caramba, estava muito grande. Felipe parou, mas voltou a tomar o esteroide um mês depois. E ficou assim. Como um garoto de 16, 17 anos consegue comprar anabolizantes perigosos como esse? Indo à farmácia. Essas aqui são as receitas que eu ainda tenho em casa, caso eu queira usar de novo. Sobrou. Tem mais de 10 receitas aí. Muito mais. Que você conseguia facilmente. Facilmente. Muitas vezes nem é preciso receita. Toda academia tem pelo menos uns 4, 5 que vendem. Isso é certo. Anabolizantes, emagrecedores, estimulantes sexuais, abortivos, são vendidos clandestinamente. Camelódromo, centro do rio. Aqui se acha de tudo. Os vendedores anunciam os medicamentos sem medo da fiscalização. Citotec, pra mil, pra mil. Não, já tem um papo de gravidez aí. Fica aqui, vem cá pra mim. O médico, por favor, é o Citotec. O Citotec é um medicamento proibido no Brasil. O vendedor sabe disso. Travado só um minutinho aqui. Valeu. Se virem falar que o que eu estou fazendo, eu não mandei não. Ganhei. E ele quer fidelizar o cliente. Se quiser ficar com o meu número, a gente pode me ligar, qualquer coisa. Ele falou que tem mulher que tem um organismo muito forte. O campeão da pirataria, de acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, são os remédios para a disfunção erétil. E o dublê de farmacêutico ainda faz uma advertência. A maior parte dos medicamentos ilegais vem do Paraguai. Os remédios entram pelo Paraná e por Mato Grosso do Sul e são distribuídos pelas estradas em pequenas quantidades para escapar da fiscalização. Pelo tamanho do ilícito, no caso, os medicamentos são comprimidos, pequenos, então acaba que é mais fácil de camuflar no meio de uma carga, de algum veículo de passeio, diferentemente da droga, que são tabletes, quilos, toneladas, que acaba sendo mais fácil de encontrar. Esta apreensão aconteceu em Foz do Iguaçu. 24 quilos de medicamento ilegal foram encontrados no fundo falso do banco traseiro e camuflados nas portas de um carro. O motorista foi preso. Um teste revelou que se tratava do calmante oxicodona. Fabricados em laboratórios clandestinos, trazidos ao Brasil por quadrilhas de contrabandistas, os medicamentos proibidos saem da sombra da lei para abastecer o mercado ilegal. Movimentam cerca de 4 bilhões de dólares. E uma vez perto dos vorazes consumidores, eles rapidamente se pulverizam pelos grandes centros. 3 em cada 10 medicamentos em circulação no Brasil são falsificados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Na internet, pelo menos metade é pirata. Os sites que vendem todo tipo de medicação se proliferam na rede. Vende-se sem receita, sem qualquer tipo de controle, no mundo virtual, onde o anonimato é garantido. Como o número de sites, o número de anúncios é muito grande, tanto os portais de venda eletrônica como a própria Anvisa tem um desafio enorme para a detecção disso. O remédio fácil é uma armadilha para a saúde. Se você está comprando uma droga que é, vamos dizer assim, fake, você não sabe nem o que você está tomando. Esse é que é o grande problema. Pode ser até que tenha alguma outra substância ali dentro que a gente não sabe. E quando a fórmula é conhecida, regulamentada pela Anvisa, mas o produto é indicado para animais. Uma vitamina para cavalo está sendo usada por jovens que querem aumentar a massa muscular. E é fácil comprar sem receita. A nossa produção procurou as duas vitaminas mais conhecidas nessa loja de produtos agropecuários em São Paulo. Nós temos a receita, esse pequeno, o grande, esse dá para uma dose só. 10 ml, a gente tem que dar 5 e depois mais 5, não se diz. É, 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 é. Os medicamentos piratas que nossa equipe de reportagem comprou aqui no centro do Rio terão um destino, o incinerador. Nós vamos entregar à polícia as cartelas de abortivos e estimulantes sexual que serão levadas ao Instituto de Criminalística e depois destruídas. As vitaminas compradas sem receita em São Paulo foram entregues à vigilância sanitária. Quem vende remédio ilegal comete um crime contra a saúde pública. A punição é superior ao do tráfico de drogas. A pena prevista no Código Penal é de 10 a 15 anos, é um crime de onda. Remédio para diminuir as medidas, remédio para aumentar. O problema é que medicamento nenhum pode corrigir o que muitas vezes não passa de uma distorção da própria imagem. O comprimido milagroso traz beleza, mas não saúde. Érica já foi do 36 ao 44. Foi e voltou várias vezes. Sempre com a ajuda dos tais comprimidinhos. Procurei um médico da cidade, que era famoso pelas fórmulas, e falei com ele que eu queria emagrecer. Ele falou quantos quilos? Falei 15, 20. Quanto tempo? Falei um mês. Falei, então está aqui a receita, tomo remédio. A fórmula mágica receitada pelo médico era, na verdade, um coquetel de anfetaminas, substâncias que também são proibidas pela Anvisa. Depois de alguns meses e quase 20 quilos a menos, Érica foi parar no hospital. Eu comecei a sentir muita dor no estômago e comecei a entortar as mãos, as pernas, o rosto, e fui socorrida de emergência. Chegando no hospital, o médico falou que eu poderia estar tendo um derrame. Feito os exames, não tinha nada e ninguém sabia o que estava acontecendo. O médico só descobriu o que causou o colapso do sistema nervoso de Érica porque viu os remédios para emagrecer na mesa de cabeceira da enfermaria. Érica já estava com o quadro de dependência química. Mesmo ali no leito do hospital, você queria tomar o remédio para emagrecer? Queria continuar tomando o remédio para emagrecer, porque eu não poderia engordar. Depois disso, você fez as pazes com a balança? Não. Aí depois de um tempo, no nascimento do meu segundo filho, eu recebi uma proposta de emprego desafiadora e eu achei que eu não ia dar conta pura, limpa. Então, eu fui atrás da medicação. Dessa vez, Érica recorreu às farmácias que vendiam sem receita e logo estava comprando de traficantes que traziam a droga do Paraguai. E mais uma vez, ela esteve perto da morte. O médico falou que eu estava com a minha imunidade muito baixa, estava com o corpo todo entrando em colapso novamente, ou seja, eu tinha outro foco de infecção em outro lugar, né? E a pediatra dos meus filhos me chamou num canto e falou, olha, você teve uma, duas vezes, duas chances. Você não vai ter terceira. Se você não parar com isso agora, você não vai ter mais uma terceira chance. E ela parou com o incentivo da família. E aí, como é que tá a mamãe agora? Tá bem? Tá bonita? Tá. Maravilhosa. É? E precisa emagrecer? Não. Não. E tomar remédio pra emagrecer? Não. Também não. Nunca mais? Nunca.